Eu posso falar pra você... Agora eu não vou falar, mas eu posso falar pra você de que estilo é, de... da onde vem esse estilo, qual é o estilo. Esse é o estilo da transição da Grécia pra Roma, quando começou a misturar as duas culturas. Mas é um negócio novo. Isso aí tem uns 40 anos, mais ou menos. Agora, interessante, quem pintou? Eu sei quem pintou. Foi a dona Griselda. Quem era a dona Griselda? A dona Griselda é a sogra do Ayrton Senna. Todo mundo vai falar, Ayrton Senna nunca casou. Mentira, Ayrton Senna casou com 23 anos, casou com a Lilian Vasconcelos, ela é a arquiteta. E a mãe dela que pintou esse vaso. Como é que é o nome dela? Dona Griselda. E se eu quiser comprar esse vaso, quanto você me vende? 140 reais. Então, tudo aqui tem uma história e um preço. É quase igual no risco. É.